Música A Assembleia Legislativa entrega título de cidadão do Amazonas a bióloga Marta Pereira que coordena o projeto Ocroma que tem o objetivo de substituir o mercúrio na extração do ouro. A utilização do mercúrio para separar ouro de demais sedimentos traz prejuízos à água, ao solo e ao meio ambiente, causando doenças às populações das regiões afetadas. Logo, além do combate ao garimpo ilegal, também são necessárias medidas para que o extrativismo mineral seja mais sustentável. No Amazonas, a bióloga doutora Marta Pereira é uma pesquisadora que busca alternativas nesse caminho. Uma das principais pesquisas em andamento está relacionada à utilização da árvore conhecida popularmente como pau de balsa para substituir o mercúrio na extração do ouro. O projeto Ocroma, coordenado pela professora doutora Marta Pereira, está em fase de testes na região do Madeira. O projeto busca recuperar a agricultura familiar, SAF, PRAD, levantamento florístico, auxílio aos comunitários que não querem mais estar no garimpo, que querem voltar para a agricultura, educação ambiental com as crianças. Então, é um processo todo, porque para que tu consiga diminuir, combater a extração mineral ou fazer uma extração mineral de uma forma legalizada, monitorada, acompanhada, é preciso que tenha todo um trabalho de educação que comece na base. O projeto Ocroma tem a meta de plantação de pelo menos 100 viveiros de pau de balsa, nativa da região norte, até o final do ano de 2024. Na Assembleia Legislativa, o deputado Sinésio Campos conheceu o projeto e o reconheceu como um importante potencial econômico e, por isso, propôs a entrega do título de cidadão do Amazonas à doutora Marta Pereira. Ela é natural da cidade de Bagé, no Rio Grande do Sul, mas disse que, desde criança, ama estudar sobre a natureza e a Amazônia. Eu sempre li muito sobre a Amazônia e o meu sonho era fazer biologia e vir para a Amazônia. E foi assim, eu fiz biologia e peguei a minha mochila e vim fazer mestrado e doutorado na Amazônia. A solenidade de entrega do título foi marcada pela emoção da homenageada e de seus convidados. E isso me dá mais forças para lutar todos os dias por aquilo que eu acredito, que é a Amazônia em pé, as famílias e os povos que estão aqui, porque nós temos pessoas na Amazônia, comunidades que me acolhem, que a gente sabe das lutas diárias deles, né? E pela liberdade e empoderamento dessas comunidades, que é esse meu sonho, de brasileira, de amazonense agora, que eu já me sinto assim. Aplausos